Olá, pimpolhos, bom dia! Nossa atividade número 82. Vamos lá, vamos colocar nosso nome completo? Lembrando sempre do movimento das letras. Não esqueçam de pedir o ajuda do papai e da mamãe para colocar a data. Nessa atividade nós vamos ter que ligar os números e depois pintar com bastante capricho. Vamos lá? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha lá, um lindo patinho. Agora vocês vão colorir com bastante capricho. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo.